Eu quero contato primeiro com a Ana Paula Palazzi, ele está com um dos advogados que tem bom conhecimento de causa, sabe muito quando o assunto é questão político-administrativa ou direito jurídico envolvendo todo esse processo, que é o doutor Nilson Lucid, que inclusive, gente, já foi secretário, olha só, já ocupou a pasta mais importante quando o assunto é direito por uma prefeitura que é a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Ana Paula, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Jair. Nós estamos realmente aqui com o doutor Nilson Lucid e eu vou perguntar pra ele, doutor, como é que fica se o prefeito renunciar? Essa aqui é uma informação que chega até nós. Como é que fica? O processo continua? Se o prefeito Hélio decidir renunciar até antes da votação da comissão processante pela Câmara, o processo deve seguir normalmente, deve ser votado e ele não fica livre da punição político-administrativa na hipótese de ser aprovado o parecer da comissão processante. Então, ele perderia os direitos políticos por oito anos. Agora, doutor, de fato, o senhor vê indícios de irregularidades com relação ao prefeito? Pelo que se divulgou dos relatórios, das oitivas e testemunhas, depoimentos da comissão processante, me parece que há evidentes indícios de irregularidades na prefeitura de Campinas. Pessoas do alto escalão da administração foram presas, há um processo judicial em curso na justiça comum, há indícios de licitações direcionadas, fraudadas, loteamentos aprovados de forma irregular, me parece que há indícios muito fortes de envolvimento de pessoas do alto escalão e, por consequência, do prefeito, nessas questões irregulares. Doutor Nilson, desculpe interromper, Ana Paula, mas acho que tem uma questão muito importante, que é a seguinte, vamos trabalhar com a hipótese que haja realmente a cassação, ou seja, durante a votação, os vereadores, e precisa de um número de 22 no mínimo, eles definam pela cassação. O prefeito pode entrar com um instrumento na justiça, ou seja, um mandado de segurança, e ser reconduzido ao cargo pela justiça? Existe essa brecha na lei, doutor? Claro que sim. Quem está julgando o prefeito hoje é o Poder Legislativo, é a Câmara de Vereadores de Campinas. Na hipótese de cassação do mandato, o prefeito tem o direito de recorrer à justiça comum, e se obtiver uma liminar de um juiz assegurando a permanência no cargo, ele continua no cargo normalmente até que essa liminar tenha validade. Só que aí vira uma briga de eliminar, agora com relação ao resultado da votação, isso aí é majoritário, ou seja, isso aí é pleno, é da Câmara, isso aí a justiça não pode, de repente, dizer, não, cancela lá a votação. Quer dizer, o que pode acontecer é a recondução do cargo via instrumento legal. Agora, em momento nenhum, a justiça pode cancelar uma votação dos vereadores, é mais ou menos isso? É, a justiça não pode cancelar a votação em si, mas a justiça pode entender, por exemplo, que o processo tem falhas formais, que não se assegurou o direito de defesa, que testemunhas foram ouvidas irregularmente, que não se ouviu testemunha no momento certo, que houve inversão da ordem de oitivo de testemunhas, esse tipo de coisa pode, eventualmente, no entendimento judicial, resultar numa nulidade desse processo. Então, a justiça, o Poder Judiciário, pode, tem o direito, tem o poder para isso, de anular o processo da comissão processante. Mas isso depende de uma decisão judicial de mérito. Em princípio, se o prefeito for cassado pela Câmara, ele pode recorrer à justiça, obter uma liminar, permanecer no cargo, até o julgamento do mérito da ação judicial. Se a ação judicial, em seu mérito, for procedente, o prefeito ganhar a ação, ele continua no cargo, está anulado. Claro que aí cabe recurso ao Tribunal de Justiça, ao STJ em Brasília, e a todas as instâncias do judiciário. Mas, em princípio, ele ficaria no cargo. Isso demora muito na justiça, e se isso vier a acontecer, claro que vai terminar o mandato e ele continua no cargo. Se, por outro lado, não se conseguir se eliminar, o prefeito é afastado do cargo, o vice assume, e ele pode continuar brigando na justiça, o tempo que esse processo demorar para terminar. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado, Ana. Coloca imagens para mim da Câmara Municipal. Voltamos lá para a Câmara Municipal com o cremasco. Com o cremasco, olha só, fala de advogado aqui, misturei até o nome aqui do nosso consultor. Ô, Crescendo, agora essa dúvida, eu acho que tem que esclarecer sim, porque pode virar depois uma briga judicial. Agora, em momento nenhum, a definição dos vereadores quanto à cassação ou não, ela pode ser questionada. O trâmite, sim, questionado. Agora, os vereadores, eles têm, a partir do momento que a maioria de dois terços, 22, digam o seguinte, queremos votar pelo relatório que pede a cassação, isso aí é irreversível. Uma outra pergunta importante, eu sei que você tem mais um consultor aí, que é o doutor Bajo, eu gostaria de saber o seguinte, no caso, digamos aí, da cassação. Tem um problema anterior aí envolvendo o vice-prefeito. Como é que é essa história? Ele assume ou não assume? Tem essa questão do vice-prefeito, que a gente vai conversar daqui a pouco também, e a questão dos votos, viu, Jair? As pessoas já falam aqui em unanimidade, viu? Mesmo porque depois do evento do Aurélio Cláudio, né, que foi divulgado hoje, que também era da base do governo, que também se comprometeu aí com mais uma informação de corrupção, a informação que rola de bastidor aqui é de que hoje 33% dos vereadores vão votar pelo impeachment do prefeito Hélio de Oliveira Santos. E ainda, ainda sem tratar aí da questão do vice, tem outros problemas que envolvem o prefeito Hélio de Oliveira Santos, que são os processos nas áreas cível e criminal, que continuam andando, né, doutor Bajo? Quer dizer, tudo bem que possa ter algum procedimento jurídico aqui, alguma... a gente sabe, né, que a justiça tem milhares de caminhos, mas ele ainda tem os processos na área cível e penal que podem provocar também a cassação dele. É, observe que o processo que tem aqui é um processo... O processo é jurídico, mas o conteúdo é político. Quer dizer, o processo, a forma, a defesa, o contraditório, a oportunidade de apresentar as suas defesas, isso tudo é um processo jurídico que foi conduzido pela Câmara, tem um processo para isso. Mas o conteúdo do sim ou do não é um conteúdo político de cada um dos membros da Casa. Por isso que isso se chama processo político-administrativo. Ele vem para a Câmara de Vereadores, ele vem para a área do Parlamento de resolver. O que não impede em nenhum momento a apuração pelo judiciário mesmo, de outras irregularidades que possam haver. Aí você tem as irregularidades penais, as irregularidades civis... O doutor Nelson pode decidir pelo afastamento do prefeito? Assim, pode, no despacho dele, pode dizer, olha, ele não tem capacidade de... Enfim, não vou usar a expressão, ele não pode continuar na prefeitura. É, existe uma lei de improbidade administrativa que se eventualmente ele tiver inserido em um dos requisitos daquela lei aonde demonstra a improbidade, pode sim, eventualmente, o juiz titular, ao julgar o processo, determinar o afastamento do prefeito. E agora a gente esbarra num problema que o Jair falou ali, o vice também está no mesmo circuito, né? É, observe que o vice não está sendo julgado aqui hoje. Ele, naturalmente, se houver a cassação efetiva do prefeito atual, o vice assume naturalmente. Ele é o sucessor natural. Aí sim, eventualmente, um outro processo poderia ser aberto em relação ao vice, se houver razões para isso. Jair? Muito bem, nós vamos voltar com a Ana Paula Palazzi. Ela está me dizendo aqui o seguinte, que o doutor Nilson tem mais... Pode abrir imagens da Ana Paula? Parece que o doutor Nilson tem mais uma informação importante para completar toda essa análise jurídica do processo. É isso mesmo, Jair. Viu o prefeito, uma informação importante. O prefeito pode, poderia, entrar ainda hoje na Justiça, pedindo a suspensão desse processo que corre na Câmara dos Vereadores. É isso mesmo, doutor? É, o prefeito poderia hoje ou amanhã, antes da votação final da Câmara dos Vereadores, poderia entrar com uma ação judicial na Justiça Comum, estadual, e pedir uma liminar para que suspenda os processos, os trabalhos na Câmara dos Vereadores, e ficaria tudo suspenso na hipótese de ele conseguir eliminar nesse sentido. É muito remota a possibilidade de um juiz interferir no Legislativo e conceder uma liminar nesse sentido. Mas não é descartável isso. Isso já aconteceu em outros casos pelo país, de prefeitos, governadores, mesmo no caso do Supremo Tribunal Federal, no caso do Mensalão, houve isso. Ações que ingressaram na Justiça antes da votação final, pedindo que essa votação fosse suspensa. Nenhum dos casos que eu tenho conhecimento teve sucesso, mas a possibilidade de pedir a progressão do Judiciário para isso sempre existe. Já ia. Muito bem. Crescente, você está na escuta aí, eu sei, você podia até reproduzir para o doutor Bajo, e pedir essa análise, inclusive, também, sobre esse assunto. E o doutor Bajo já estava até falando que, de fato, como o doutor Nilson falou, existe essa possibilidade. Mas, como o doutor Nilson também sabe com muita clareza, com muita competência, é preciso ter um erro crácio, né, para que um juiz decida pelo cancelamento. Como eu disse, o processo aqui, ele é jurídico, ele tem prazos para serem compreendidos, mas o conteúdo disso, muito forte, é um conteúdo político. A decisão aqui é a cargo dos vereadores, um conteúdo político. Então, um juiz, ao olhar, ele também tem que encontrar um erro jurídico, muito forte dentro do processo, para determinar uma suspensão. Se não, ele deixa a Câmara de Vereadores resolver. Mesmo porque aí apareceu a ingerência de poderes, e isso nunca pega bem, né, doutor Bajo? Exatamente, exatamente. Você tem... Se o processo foi conduzido adequadamente, dentro das regras mínimas de garantia, de defesa, como foi, como disse o relatório, e até agora chegamos aqui já no processo de leitura, veja, nós estamos no processo de leitura já das infrações e de julgamento. Nós já estamos no final disso. Então, se tivesse que ter alguma regularidade, ela já teria sido apontada. E não foi até agora. Então, é justo que o Poder Legislativo termine a sua votação. Obrigado pelas informações, viu, doutor Bajo? Com certeza, durante esse dia, nós ainda vamos conversar muito mais sobre esse assunto, que está movimentando toda a cidade, que está deixando todo o eleitor de Campina intrigado, para saber o que pode acontecer aí com a administração pública. Jair, posso dar uma voltinha para mostrar o plenário aqui? Eu tenho uma informação aqui para você. Volta, por gentileza, ao lado do doutor Bajo, porque tem uma informação importante que você já repassa para ele também. Doutor Nils está na minha escuta também. Um dos advogados, aliás, o advogado que chefia os trabalhos de defesa do prefeito, ele vai entrar com o instrumento pedindo o cancelamento desse processo todo aí na Câmara. Ele vai ingressar na Justiça. Doutor Rolo já anuncia que vai fazer essa que é uma prerrogativa dele que foi citada, inclusive. É, o doutor Alberto Rolo vai tentar algum mecanismo aí, faz parte do processo tentado, né? É legítimo. É legítimo, a defesa é legítima. Acho que é o grande papel, inclusive, do advogado, fazer a defesa do seu cliente da melhor forma possível. Até o último momento. É direito dele ter essa defesa, sempre. Mas também é direito de ser julgado legitimamente. Se o julgamento for legítimo, seja qual for o resultado, ele tem que terminar. Isso é importante, de forma legítima. Certo, obrigado, viu, doutor Rolo. Posso mostrar aqui o plenário pra você ver? Voltamos na sequência. Eu quero falar com o doutor Nilson antes. Tá bom. Até porque, viu, Ana Paula Palazzi, uma informação importante é a seguinte. O doutor Rolo tá se baseando, um dos argumentos pra pedir o cancelamento é esse novo desdobramento aí, que foi a gravação feita com o Aurélio Cláudio, que é vereador da base, que é vereador do partido do prefeito. Aquela conversa que ele teve com um advogado, dizendo que teria aí alguma vantagem econômica pra alguns vereadores votarem favoravelmente a prefeita. Até por isso, o advogado tá pedindo aí o cancelamento desse processo. É isso mesmo. É as falhas que estão sendo apontadas pelos advogados de defesa. O senhor concorda, né? A gente tava comentando isso agora há pouco. É função... Injustiçado, desprotegido, buscar a justiça pra fazer valer os seus direitos. E no caso dessa comissão processante, se o prefeito considerar que ela possui regularidades, os trabalhos foram bem conduzidos, se há indícios de que a compra de voto de vereadores seja a favor do prefeito, seja contra o prefeito, é muito provágio e é até muito fácil entender isso, que o advogado do prefeito entre com uma ação na justiça antes da votação, durante os trabalhos, pedindo à justiça que suspenda os trabalhos da comissão processante. Quer dizer, se o juiz der uma liminar, o que acontece é que o processo para e aguarde a decisão da justiça. Como bem lembrou o meu colega Bajo, é muito difícil que um juiz, e o próprio repórter Crescenso, é muito difícil que um juiz interfira no legislativo. Porque, de fato, esse processo legislativo é um processo político-administrativo. Então, é muito difícil que haja referência de um poder no outro. Até porque a Constituição do Brasil assegura a independência e a harmonia dos poderes. Mas ele pode. Mas ele pode. Ele tem... o juiz pode ter o direito de interferir. Pode reconduzir ao cargo, pode suspender os trabalhos da comissão processante, pode fazer qualquer coisa. É claro que toda decisão de um juiz de primeira instância está sempre sujeita à confirmação da segunda instância, que no caso de São Paulo é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, podemos aguardar aí maiores desdobramentos. Jair. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, doutor Nilson. Também Crescenso, doutor Bajo. Obrigado, Ana Paula.